E porque as mortes por afogamento, sobretudo as que envolvem menores, são uma preocupação. É nosso convidado em estúdio, o pediatra António Brito Avô, a quem agradeço a presença. Boa noite. Muito obrigado. Bem-vindo ao Fala Portugal. Hoje os dados da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores demonstram que de facto há um aumento dos óbitos em idades mais tenras. Sabemos que os afogamentos são a segunda causa de morte acidental nas crianças. Estes números não estão a melhorar. O que é que falha? Pois, basicamente, nós ultimamente temos a mania de dizer que a culpa é sempre tudo do Covid, mas na realidade esta pandemia veio de certo modo tirar o foco a algumas coisas. Uma delas foi esta. A maior parte das famílias em Portugal esteve habituada durante algum tempo a que a Associação Portuguesa de Segurança Infantil viesse com alguma frequência com estatísticas nacionais sobre o assunto. E a preocupação, principalmente com as crianças mais jovens, nomeadamente até aos 4, 5 anos, é dramática porque elas constituem um grande lote de vítimas de afogamento em Portugal. E de 2010 a 2018 morreram uma média de 9 crianças por dia, por ano, por afogamento. E foram internadas cerca de 26 ou 27, o que não é dispiciante, uma vez que esses internamentos muitas vezes são problemas que muitas vezes persistem ainda por provocar uma morbilidade muito grande. Vamos explicar aqui aos espectadores porquê que há um risco tão grande de afogamento nas crianças mais pequenas, mesmo que estejam em pouca água. Há um risco por várias razões. Vamos, por exemplo, considerar, eu costumo dividir isto, o conselho por grupos etários para nós percebermos, porque nós temos que perceber qual é o desenvolvimento motor de uma criança, cognitivo e afetivo e aquilo que a interessa, para perceber qual é o tipo de gesto ou de atitude que vai ter no momento seguinte. E como vocês sabem, uma criança, por exemplo, de 6 meses, que é suposto, toda a gente pensava que se sentaria sem apoio, sem problema nenhum, na realidade isso acontece muito mais por volta dos 9 meses. Há muitas crianças de 6 meses que se desequilibram imenso, para a frente, para os lados, etc., e não se equilibram bem. E eu várias vezes vejo filmes e até em séries, em televisão, bebés pequeninos nas banheiras a tomar banho, praticamente sem proteção nenhuma, e a mãe de vez em quando extrai-se, vai buscar uma toalha ou vai, pronto. E porquê que isso pode ser tão fatal? Uma fração seguinte, porque basta um palmo de água para que a criança, quando cai, tenha a cabeça mais pesada do que o resto do corpo, geralmente cai de cabeça para baixo e basta provocar um afogamento das suas vias respiratórias para te fazer uma paragem cardiorrespiratória. Isso pode ser extremamente lesivo, pode provocar a morte em minutos e nós temos que perceber que mesmo quando nós vamos aflitos, puxar a criança para cima, ela geralmente fica com o parto do pulmão cheio de água, tem que fazer a extração dessa água rapidamente, porque o risco de ter-se com elas a partir do sexto minuto de afogamento é geralmente lesivo. Podem ser danos irreversíveis. E danos irreversíveis. E portanto é muito importante nós termos uma atitude extremamente vigilante e todos os pais e todas as mães têm que estar despertos para esta situação. Muito bem, então vamos lá, regras de segurança muito concretas. Pronto, concretas, coisas simples do dia a dia. Os banhos que são feitos geralmente em banheiras ou piscinas de plástico ou de insufláveis que nós todos temos nos jardins ou nas varandas, a partir do momento em que uma criança vê a varanda cheia, vê a piscina cheia, o que quer é ir lá para dentro, sente-se bem lá dentro e não pode estar sem vigilância, nunca, porque se desequilibra, porque pode escorregar e porque lá está, pouca quantidade de água pode provocar um afogamento total. Portanto a primeira regra é vigiar? A primeira regra é sempre vigiar, não há criança sozinha a brincar dentro de água, não pode haver, principalmente até aos 4, 5 anos de idade. Segundo lugar, tentar perceber que a piscina não pode ficar depois cheia e nós distrairmos do assunto, o banho acabou, a criança foi para dentro, mas se de repente vir que tem acesso à piscina, ela volta lá, basta que tenha lá os bonecos a boiar e a aguinha e a tentação é voltar novamente para dentro de água. Depois temos os miúdos mais velhos, dos 4 anos e meio aos 10, 11 anos, são miúdos que têm uma sensação de individualidade e de experiência já muito boa, sentem-se campeões em tudo, são os ases, gostam de imitar os heróis, passam a vida dentro de água aos mergulhos e muitas vezes vão para a praia e para a piscina e arriscam-se demasiado, não tendo a capacidade. Formação é importante. E a formação é extremamente importante. Daí que é extremamente importante nós habituarmos as nossas crianças e os nossos pequenos ao meio aquático. Ensinar a nadar é essencial, ensinar a boiar é essencial. Uma criança facilmente, aos 2 anos, pode ser ensinada a boiar. Eu, quando me conhecia a neta, lembro-me que a punha em posição de estrela na piscina, com os braços abertos e as pernas abertas e dizia, olha, agora puxas a cabeça para trás, fechas os olhos e respiras fundo. E ela conseguia. E isto é uma coisa que um pai pode ensinar, uma mãe pode ensinar, pode frequentar aulas de natação desde muito cedo, porque isso é extremamente estruturante da capacidade de resistir a um acidente deste tipo. E pode fazer a diferença. Completamente. António Brito, eu vou. Obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.